No vídeo de hoje a gente vai ver se uma teoria que tá rolando na internet é verdade. Se a gente seguir o Thomas.exe às 3 horas da manhã, a gente consegue ter acesso ao túnel secreto do Thomas no GTA V. Então eu peguei aqui o Spring Bonnie e também o Glitch Trap e a gente vai testar essa teoria hoje. Bora! Olá, galera! Beleza, Mago aqui, começando mais um vídeo de GTA V com o Animatronic Services. E hoje eu tô aqui com os mais brabos. Eles, Spring Bonnie e o Glitch Trap. Essa dupla nunca atuou junta e eles vão atuar hoje porque hoje nós vamos analisar a teoria do Thomas aqui no GTA V. Como eu falei, tá rolando a teoria de que se a gente seguir o Thomas 3 horas da manhã até o túnel que fica localizado mais ou menos nessa área aqui, ó. Acho que é pra cá esse túnel. A gente vai seguir ele e a gente vai ver onde é o túnel. O que que acontece? A gente vai ter acesso ao túnel secreto dele. Será que isso vai dar bom? Será que não vai dar bom? Vem comigo! Será que eu vou acertar isso? Como vocês viram no início aí, eu acho que a gente achou alguma coisa. Eu quero mostrar tudo pra vocês. Então a gente vai entrar. Só dá um spoilerzinho. A gente conseguiu entrar no túnel. Mas sair... É que foi o problema. Então, quem vai deixando seu like, seu favorito e comenta pra receber o favorito nos comentários, beleza? Comenta Thomas o trem nos comentários. O que é isso? Pega, sobe da bota. Eu vou estar dando aí o favorito pra vocês, beleza? Sem mais, vamos atrás então do nosso querido Thomas aqui no GTA V. Será que a gente consegue romper aqui? Nossa senhora, consegui! Salto fracassado! Como assim, cara? Como assim salto fracassado? Me explica! Se eu... Aqui daria pra rampar também, ó. Galera, a gente já tá aqui no ponto. E agora a gente vai ter que esperar mais ou menos o trem vir. É que eu vou fazer um teste primeiro. Eu vou seguir ele primeiro com... Sem ser... Sem ser três horas da manhã. E depois eu vou seguir ele. Eu vou... Na realidade, eu vou esperar ele lá três horas da manhã. Então, vamos pro ponto em cima dele. Então, vamos aguardar aqui. Quando ele vir, eu vou tentar subir. Já tá vindo. Meu amigo! O bicho tá vindo aqui já. E aí, Thomas? Uh! Quem quer pegar a gente, né, Thomas? Não pega, não. Ah! Ah, não vai dar pra subir nele, não. Ele não tem a parte que der pra subir. Tá, eu vou tentar. Calma. Quase! Meu Deus! Quase deu! Calma. Meu Deus do céu! Não, não! Vai bater, vai bater! A tia que tem vindo na outra versão. A gente veio na versão sem a parada que dá pra subir de moto. Na real, até dá pra subir aqui, galera. Ah! Ai, ai! Consegui, 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 consegui. Boa, boa, boa. Vamos em cima dele, galera. Vamos em cima dele. Beleza. Essa versão aqui, é a versão estendida dele. Vamos chegar até aqui, ó. Acho que até aqui a gente consegue ir, hein? Aqui a gente tem que tomar cuidado. Se a gente for descer aqui, não dá mais. Vamos aguardar. Esse aqui é o túnel, galera. Não, não, não. Galera, é o seguinte, eu cortei aí, porque o jogo fechou. Quando a gente chegou aqui perto do túnel. Mas já são três horas. Três e vinte e cinco. Vamos aguardar aí, três horas. Falou que a gente tem que aguardar ele três horas aqui. Não sei se vai dar bom, não. Galera, acho que ele tá vindo, ele tá vindo. Vou tentar ir na frente. Tá vindo, deixa eu ver. Ele tá vindo, sai, sai, sai. Vai, vai. Vai. Para aqui, para aqui, para aqui. Para aqui. Ele passou, ele passou. Nossa. Três horas, três horas. Vai, vai. Nossa, ele veio na maior versão dele, velho. Olha o tamanho disso. Não, não cai, não, não cai, não. Merda. Meu Deus, cadê os... Realmente. Uou, galera, olha só. Peraí, peraí. Apareceu aqui, ó. A moto tá clareando ali, velho. Que deu sorte, que deu certo aqui a parada. Olha ali. Encontramos, galera. Tivemos acesso. Que que acontece, que a gente vai tentar entrar aqui. Tentar entrar de moto, né? Eu sou otário. Tentar entrar de moto. Ah, galera. Tu sei o que tá acontecendo, que tá. Peraí, tá beleza. Vamos pegar aqui a nossa. Tá fechando o jogo, cara. Vamos lá. Foi. O que é isso, o que é isso, o que é isso? Opa, opa. Entramos, entramos, entramos. Parado, tá parado, galera. Tá parado. Tem mais pra lá? Glitch, tu não tá vindo não, cara. Calma, calma. Meu amigo. Galera, a gente tem que sair daqui. Subiu, subiu. Vem aqui. Vem aqui. Olha. Que? Que? Ih, tá vindo, tá vindo. Vem, 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 vem. Corre, corre, corre. Sai, sai, sai. Não. Ah, velho. Levanta. Acabei morrendo, cara. Ah, cadê o glitch trap? Ele não tava acompanhando a gente. Mas, galera, tá aí. Conseguimos, então, entrar no túnel secreto do Thomas aqui no GTA 5. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe. Like, favorito. Um abraço. Até a próxima. E falou. Bom, rapaziada, vamos ver quem deixou comentário aqui primeiro no meu comentário. E foi ele, o Gonçalo Gomes, aí com a primeira colocação pela primeira vez. Segundo aí, o Taqueda e o Matheus Ribeiro. Matheus Aparecido na terceira colocação. Um salve especial pra vocês. E vamos continuar aqui, então, com ele. Um salve pro José, pro Mad Max, pro Lincoln e também pro Miguel Shorts. Um salve pra vocês. Pro Yuri, o Hino Gustavo, o Lincoln. O Lincoln eu já falei, né? Deixa eu ver. O Lincoln, o Lincoln, não. É, o Lincoln eu já falei. Ele colocou de novo ali. E um salve agora pro Miguelzinho. Um salve aí pro Miguelzinho. Pro Paulo César. Outpulse aí, o nosso Manito. E também o Paulo César. Salve aí. Um salve pro Bonnie Oficial. Pro Matheus. Ribeiro. É, pra Marília Santos. Com nome, mano, não, não, não. Com nome, não. Não tem o nome. Deixa o seu nome na próxima aí. Marília Santos, o nome do seu filho. E também o Alan. É Alan? Isso. Um salve pro Alan, galera. Show de bola. E um salve também pra segunda... Segundaria, isso mesmo? Tamo junto. O Drauz e o Gabriel. Um salve pra vocês também. Gamer Gui. Um salve, Gui. E também, para ele, José Enio e Silvani. Silva Teixeira. Silvani Teixeira. Um salve aí no finalzinho pra você. Um abraço, então, galera. Se você quiser aparecer no próximo vídeo, É só deixar um comentário nisso, um like, um favorito. E tamo junto.